A polícia militar foi acionada por volta das 19 horas, dando conta do desaparecimento dessa criança, de 2 anos e 8 meses. Os pais a relataram que buscaram ela na creche, chegou em casa e a criança foi brincar no terreiro, conforme o costume. E após algum tempo, foram buscar a criança no terreiro e não mais a viram. Então, somente o brinquedo da criança lá, uma bola e a criança desaparecida. Imediatamente, os familiares, isso era por volta das 17 horas, começaram a fazer busca nas lavouras de café próximo, foram auxiliados por populares e vieram acionar a polícia militar por volta das 19 horas. Polícia Militar e Bombeiro compareceram ao local, fizeram novas buscas lá no perímetro, próximo à residência. Contudo, a criança não foi localizada. Surgiu, aflorou lá por parte da comunidade, dos pais, a suspeição recaindo sobre uma menor e outro indivíduo. A Polícia Militar realizou as exigências, conseguiu localizar esses indivíduos, foram apontados como suspeitos de ter até pego essa criança. Mas os elementos de convicção apurados pela Polícia Militar até o momento não apontam para a participação desses indivíduos. Novamente aqui, voltamos a fazer novas buscas e dar continuidade às buscas. Amanhã a gente tem informação por parte do Bombeiro Militar, que vai ver um recurso do Cão de Faro para auxiliar na diligência, mais equipes do Bombeiro e mais equipes da Polícia Militar dar um seguimento aqui às buscas para tentar localizar essa criança. A Polícia Militar não descarta nenhuma hipótese e conta com a participação da comunidade com qualquer informação que tiver que leve ao paradeiro dessa criança. A gente tomou conhecimento desse envolvimento dessa menor justamente por aí. As pessoas falando, as fotos circulando na internet, inclusive eles foram abordados por um deslocamento para a delegacia de Massu. Eles tomaram conhecimento desse fato, que estaria sendo imputado e eles iriam até a delegacia para prestar esclarecimentos. Mas nós conseguimos abordá-los e foram prestar os esclarecimentos. Então, sim, por parte da Polícia Militar, nesse primeiro momento, porque a gente tem, não há elementos, pelo menos friosos, nesse primeiro momento, que vincule a participação dessa menor, do outro indivíduo, com o desaparecimento dessa criança. É claro que todos os fatos aqui serão consignados no boletim de ocorrência. E por meio agora da investigação, por parte da Polícia Militar, vai se apurar de fato realmente o que aconteceu. E por meio agora da polícia Militar, vai se apurar de fato realmente o que aconteceu.